Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de Língua Portuguesa do quinto ano. A nossa aula de hoje é sobre tipos de frases, palavras com ão, ões, ão, ãos e ão, ães, palavras com h, pontuação, sons do x e palavras com ar, er, ir, or e ur. Tipos de frases. Nós sabemos que frases é o conjunto de palavras que comunicam o pensamento completo. Então elas podem aparecer de formas diferentes. Nós temos as frases declarativas, que podem ser afirmativas ou negativas. Então as afirmativas eu simplesmente vou estar afirmando alguma coisa. Quando estamos felizes, sorrimos. É uma afirmação, é uma frase declarativa. Estou declarando um sentimento, uma ação, um momento. Elas também podem ser negativas. Então da mesma forma eu vou apenas negar alguma coisa. Você não está respeitando a professora. Então há a presença do não que vai dar a característica de uma frase negativa declarativa. A frase também pode ser interrogativa. Agora ela vai perguntar alguma coisa usando sinal de interrogação. Então como a gente vê ali, você já viu um arco-íris? Estou fazendo uma pergunta usando sinal de interrogação. Ela pode ser uma frase exclamativa. Ela indica uma exclamação. Quando a gente vê frases exclamativas, a gente está se referindo a sentimento. Então sempre vai ter a demonstração de algum sentimento. Seja admiração, surpresa, alegria, espanto. Então um exemplo. Seu cabelo é muito bonito. Eu usei o sinal de exclamação aqui para enfatizar que eu estou admirando o seu cabelo. Então uma frase exclamativa é apenas para demonstrar um sentimento. E as frases imperativas são aquelas que indicam ordem ou pedido, como silêncio. Silêncio. Também podem vir acompanhadas pelos sinais de exclamação. Praticando. Pause o vídeo, tente fazer e depois volte para ver as respostas. Então vamos lá? Reescreva a frase de acordo com o que se pede. As meninas foram à praia. Interrogativa. Eu vou fazer uma pergunta e colocar o meu sinalzinho de interrogação. As meninas foram à praia? A exclamativa. Agora eu estou me expressando. Então eu vou colocar aqui o meu sinal de exclamação como uma forma de expressão. As meninas foram à praia. Negativa. As meninas não foram à praia. Há o aumento aí do não. Agora escreva que sentimento expressa as frases abaixo. Falou em sentimento é porque essas frases aqui estão se referindo a frases exclamativas. Então se eu falo fique calado, é uma ordem. Que lindo. Admiração. Ui, socorro. Medo. E, coitadinho, pena. Palavras com âm, ôns, âm, âns e âm, âns. Então, quando a gente estuda as terminações das palavras com o tio, nós vamos ter diferentes terminações. Por mais que na forma singular todas terminem com âm, na hora de se transformar essas palavras por plural, elas vão seguir diferentes ramos. Digamos assim, elas vão para diferentes direções. Então, no caso do balão, quando eu peço o plural de balão, eu vou ter balões. Então, o âm agora se transformou em âns. Mão, vão se transformar em mãos. Agora se transformou aqui, já é outro final. E pão, pães. Então, passe as frases para o plural. O capitão é alemão. Como ficaria? Os capitães são alemães. O barão já deu sinal. Os barões já deram os sinais. O órfão fez a lição no papel. Os órfãos fizeram as lições nos papéis. O vagão do trem estava cheio. Os vagões dos trens estavam cheios. Então, as terminações, elas vão mudando. Certo? Por mais que no singular todas sejam âm. As palavras com H. H é a única consoante que nós temos no nosso alfabeto que não possui som. Certo? Mas se ela não possui som, por que que há o uso, então, do H nas nossas palavras, no nosso dia a dia? Justamente porque o uso do H no início das palavras, ele provém somente da origem da palavra. Então, no nosso vocabulário, no nosso alfabeto, nós temos origem de vários povos. Então, as palavras de origem possuíam o H. E quando elas foram trazidas para o nosso vocabulário, continuou com o H. Então, o H faz parte do estudo da língua portuguesa brasileira. Nós estudamos isso. Ela está nas palavras. Mas não existe uma regra que defina o uso do H na frente das palavras, no início das palavras. Há regras para quando se encontra no meio, mas não no início. É apenas a origem. Então, vamos ver algumas palavras. Hidrosféria. Vocês acham que hidrosféria tem o H? Sim. Hidrosféria entra o H. Inseto? Não. Hífen? Tem H. Estacionar? Não. Hipertenso? Tem o H. Indicar? Não. Homenagear? Tem o H. E olimpíada? Não. Então, é apenas uma referência de origem da palavra. Então, como a gente vai aprender com o passar do tempo, lendo textos, resolvendo atividades, a gente acaba aprimorando, conhecendo essas palavras que possuem o H. Pontuação. A pontuação, agora, ela é importantíssima para a gente poder compreender uma leitura. Às vezes, a gente passa despercebido num texto, faltando alguma pontuação e a gente acha que não atrapalha. Ah, faltou um ponto final, faltou uma vírgula. Mas atrapalha muito. Porque quando a gente está fazendo a leitura, se a gente não fizer algumas pausas, a gente perde completamente o sentido e não consegue entender aquilo que a gente está lendo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. É o mesmo texto, o de cima e o de baixo. Mas esse aqui está sem pontuação nenhuma. Então, a gente vai ler da forma como ele está escrito, sem pontuação. Então, vamos ler aqui o primeiro texto que está sem pontuação nenhuma para a gente ver como vai ficar. Hoje é domingo, minha mãe já fez muitas coisas. Foi ao mercado, fez o almoço e ligou para as amigas. Então, eu disse a ela, mãe, você tem um tempinho para mim? E ela respondeu, tenho todo o tempo do mundo, meu filho. Então, é isso. Quando a gente lê o texto assim, sem nenhuma pontuação, a gente percebe como ele está completamente desorganizado. A gente não consegue entender o que esse texto está falando. Então, no exemplo desse textinho pequenininho aqui, a gente vê que tem dois momentos. Tem o momento em que o narrador, que no caso é o filho, fala sobre o que a mãe dele está fazendo no domingo. E tem o momento em que ele fala com a mãe diretamente, tem um diálogo. Mas assim a gente consegue entender? Não. Passa tudo despercebido. Então, essa é a importância da pontuação. É dar pausa e organizar a leitura e o texto. Agora, vamos ver como fica completamente diferente quando a gente pega o mesmo texto usando as pontuações. Hoje é domingo. Um fato. Pronto. Minha mãe já fez muitas coisas. Dois pontos. Foi ao mercado, vírgula. Fez o almoço, vírgula. Ligou para as amigas. Ponto, vírgula. A gente vai ver a função de cada um. Então, eu disse a ela. Dois pontos. Mãe, você tem um tempinho para mim? E ela respondeu, tenho todo o tempo do mundo, meu filho. Pronto. Então, a gente já conseguiu agora com a pontuação, dividir em dois períodos. A gente tem o período aqui em que ele está falando sobre o dia de domingo que a mãe dele fez. E tem o período em que ele conversa com a mãe dele. Certo. Então, nesse texto aqui que a gente leu já com a pontuação, a gente viu a diferença. Nesse texto aqui, a gente usou tanto o ponto final que também pode servir como um ponto de continuação. Por exemplo, aqui ele aparece como um ponto de continuação. Ele está isolando a primeira ideia da segunda. Então, ele começou falando, hoje é domingo. É uma ideia. Minha mãe já fez muitas coisas. É uma continuação dessa ideia. Mas eu coloquei o ponto ali para separar. Porque aqui é um fato de hoje é domingo e lá agora ele já está falando sobre a mãe dele. Então, por isso que eu usei o ponto de continuação. Mas no final de tudo, eu usaria o ponto final, que é para finalizar a ideia, finalizar o pensamento e o texto. Agora, minha mãe já fez muitas coisas. Ali aparece os dois pontos. Os dois pontos ali, eles aparecem. Ou para quando você quer exemplificar alguma coisa, ou quando você vai começar um diálogo. Aqui embaixo a gente tem também os dois pontos. Então, coloquei os dois pontos ali para exemplificar. O quê? Minha mãe já fez muitas coisas. Que coisas? Me dê exemplos. Dois pontos. Ela foi ao mercado. Aí entra a vírgula agora. Essa vírgula já é para fazer, é para que na hora da leitura a gente possa dar as pausas certinhas. Então, eu falo, foi ao mercado. Fez o almoço. Ligou para as amigas. Essas pausas que eu dou entre as frases é justamente para organizar o pensamento. A vírgula é para isso. É para dar essas pausas no texto. Esse ponto e vírgula aqui, ele está dando uma continuação. Ou seja, o texto dele falando sobre a mãe, né? Quando ele começa aqui, não acabou. Só que agora vai entrar em outra parte do texto. Ele agora vai para uma parte que é diálogo. Então, ele coloca aqui esse ponto e vírgula preparando para a continuação do texto. Em outro parágrafo. Aí vem. Então, eu disse a ela, a gente tem o uso do hífen. Toda vez que a gente estiver num texto que a gente esteja falando sobre diálogo, ou seja, a pessoa está falando alguma coisa, a gente sempre vai colocar o hífen na frente do que ela está falando. Porque esse hífen aqui está dando a entender no texto que aquilo é a fala de alguém. Então, o hífen, porque o menino está falando. Mãe, você tem um tempinho para mim? Aí entra a interrogação, que já é outra pontuação. Agora, para transformar essa frase que antes não tinha interrogação, então você não sabia se era uma pergunta, agora você sabe. Justo devido ao uso da interrogação. Aí você tem, e ela respondeu. Dois pontos, porque eu estou indo para o diálogo de novo. Hífen, tenho todo o tempo do mundo, meu filho. Essa exclamaçãozinha que aparece no final, lembra que toda vez que a gente vê exclamação nas frases, nos textos, é porque está exprimindo um sentimento? Então, ele está aparecendo aqui justamente porque ela está demonstrando que ela tem todo o tempo dela dedicado ao seu filho. Então, está demonstrando ali um sentimento. E essas aspas aqui, é porque tempo do mundo é uma expressão. Ela não está dizendo que vai pegar todo o tempo do mundo, parar o mundo para dar carinho ao seu filho. Ela está querendo dizer com essa expressão, de que a parte mais importante do dia dela é o filho. Então, ela vai dedicar maior parte do seu tempo a ele. E ela usou uma expressão para demonstrar isso. Então, o tempo do mundo é uma expressão. Quando a gente tiver uma expressão ou qualquer frase que seja um dito popular no nosso texto, a gente vai usar aspas, separando ele do resto do texto, para mostrar que já é uma ideia que já existia. Os usos de x, o x pode aparecer com o som de z, a gente vê ali exagerar, exercício, exato, exemplo. O x pode aparecer com o som de z, então, exclamar, expor, extinção. Pode aparecer com o som de c, s, anexo, ou reflexão, axila, táxi, tudo eu estou conseguindo perceber que tem ali uma pausazinha do c, né? Por exemplo, anexo e sei que tem um s, mas tudo isso aqui é o x que está produzindo esse som de cs. E ele pode aparecer também com o som de s, s. Então, aproximar, máximo, próximo. Agora, se eu dou essas quatro palavrinhas para vocês e peço para vocês pararem o vídeo e colocarem no quadrinho aqui qual dessas palavras o x está com o som de z, qual está com o som de s, qual está com o som de cs e qual está com o som de s e s, eu quero ver se vocês conseguem acertar dessas quatro palavras aqui. Então, parem o vídeo, tentem resolver e depois voltem para ver as respostas. Tudo bem, então vamos lá? Com o som de z, exibir. Com o som de s, extração. Com o som de cs, fixa. E com o som de s e s, trouxe. Tudo bem? As palavras que terminam ou começam com ar, er, ir, or e ur. Vamos completar as palavras. Quando a gente estuda terminações ou sílabas, normalmente a gente estuda já fazendo exercícios. Porque nós vamos perceber onde o R se encaixa justamente na pronúncia dessas palavras. Então, aqui. A palavra é mercearia. Eu vou ter o ER. Aqui, vestir, ir, arte, a er, sorrir, o ir, realizar, a er, farda, a er, surpresa, o er, e formosa, o er. Então, é isso, gente. Toda a nossa linha foi tirada do Eu Gosto Mais integrado. Espero que tenham entendido. Sucesso nos estudos e até a próxima.